Olha o IME querendo complicar a sua vida, questão discursiva, na verdade a última questão discursiva do IME 2014, beleza? Esse vídeo aqui terá apenas uma questão, por quê? Porque essa questão é muito difícil, é uma questão bem complexa e ela vai demorar para ser trabalhada aqui, se eu fizer quatro exemplos vai ficar mais de uma hora de vídeo e ninguém vai assistir, né? É isso aí, cara, então já deixa o like aí porque realmente é uma questão difícil e não querendo agora favorecer o meu canal, mas você não acha uma explicação disso aqui em quase nenhum canal do Brasil, né? Então, vamos lá. Seja um P, o semperímetro de um triângulo, essa e sua área, R e Rzão, os raios de suas circunferências inscrita e circunscrita, respectivamente, demonstra que vale a seguinte desigualdade. 2 raiz de 3 sobre 9 vezes essa área é menor ou igual a Rzinho vezes Rzão, que é menor ou igual a 2P quadrado sobre 27. Mas caramba, cara, que isso, velho? Absurdo! Mano, na hora da prova eu não faço essa questão nem ferrando, só se for, só se tiver tempo sobrando. Assim, no caso como é o IME, né? Eu faria sim. Eu falei agora pensando no ITA, no ITA no caso eu não faria, mas no IME, como a gente já tem um tempo bacana, acho que sim, vale a pena tentar fazer. Tá, se você dominar a ideia, ela não é tão ferrada assim, quer dizer, ainda assim é ruim, mas não é tão, tão ruim, tá? É, com revisão aí do que a gente vai precisar para resolver esse problema. Então aqui, ó, um triângulo é inscrito numa circunferência, ou seja, melhor dizendo, uma circunferência circunscrita a um triângulo, e a gente fala o quê? Que a área desse triângulo é ABC sobre 4R. De onde você encontra isso? No meu canal tem a demonstração disso aqui, tá? É, agora o contrário, né? A circunferência inscrita aí no triângulo, área igual a semiperímetro vezes raio, também tem a demonstração no meu canal, semiperímetro, então tá aqui, ó, A mais B mais C sobre 2. A gente vai estar utilizando também a lei dos senos aí, vai fazer até uma ideia de proporção bem bacana aqui, chamando, tá vendo isso aqui, ó, A sobre seno alfa igual a B sobre seno alfa, igual a C sobre seno gama. A gente vai falar aqui A mais B mais C sobre C, seno de alfa mais seno de beta mais seno de gama, igual a 2R também, via proporção, ok? É, desigualdade das médias, né, Caixi, aí, a famosa média aritmética maior ou igual a média geométrica. Você vai ver que, na verdade, dá pra resolver o problema só utilizando ela, claro, isso aqui. Porque eu botei ali, ó, desigualdade de Jensen, ou desigualdade de Jensen, não sei como é que você prefere falar, eu falo Jensen. Cara, isso aqui vai ser uma ferramenta pra resolver o problema mais rápido, menos demorado. Tem como você resolver apenas com a desigualdade das médias, e eu resolverei dos dois modos. Você vai ver que, tipo assim, demonstrar essa parte direita aqui não é tão ferrada. Difícil demonstrar a parte esquerda, cara. Caraca, é uma merda. Você chegar aqui e provar isso aqui é horrível, tu vai ver. E aí, pra provar isso aqui, eu vou usar desigualdade de Jensen, que você vai ver que vai sair não tão demorado. E depois eu vou te mostrar via desigualdade das médias, que vai demorar um pouquinho mais, vai ter que usar trigonometria e vai ficar feio. Mas é o jeito, né, você... vamos supor que você não saiba desigualdade de Jensen, porque desigualdade das médias que todo mundo conhece, né, que tá indo pra fazer a prova do hino, mas Jensen nem todos conhecem. Mas é bom conhecer, vou falar sobre... Aí, vamos começar tentando provar essa relação aqui, a parte da direita. Rzão vezes Rzinho é menor ou igual a 2P quadrado sobre 27. Então a gente sabe que a média aritmética é maior ou igual a média geométrica, e como tem três lados, né, o triângulo, são três termos aqui pra gente. Então A mais B mais C dividido por 3 é maior ou igual a o quê? A raiz cúbica ABC. Até agora, tranquilo. Só que A mais B mais C é o perímetro do triângulo. E o perímetro a gente presenta como? 2P, né? Beleza? Então vai ficar o quê? 2P sobre 3 maior ou igual a raiz cúbica de ABC. Só que você sabe que a área do triângulo é PR. Então eu posso falar que P é igual a área sobre o raio. Então eu vou substituir aqui dentro, no lugar de P. Então vai ficar 2 terços de S sobre R maior ou igual a raiz cúbica de ABC. Só que a gente também sabe que a área pode ser calculada por essa forma aqui, né? ABC sobre 4. Agora é o Rzão, né? Cuidado pra não confundir. Então o que eu posso falar aqui? Posso substituir isso aqui dentro. Ou então pegar esse ABC, isolar ele e jogar o valor aqui dentro. Então vai ficar o quê? ABC é igual a 4Rzão S. Então aqui eu vou botar 4Rzão S. E agora qual vai ser a ideia? Eu vou elevar os dois lados ao cubo. Por quê? Pra poder cortar esse cara aqui. Então eu vou elevar aqui ao cubo. Eu corto esse com esse. Tem que elevar os dois lados, obviamente. E aí eu vou anotar aqui. A gente vai chegar em quê, então? 2³? 8. 3³, 27. S³ sobre R³. E isso é maior ou igual ao quê? 4Rz. Certo? Beleza. E agora o que dá pra fazer então? Eu tenho aqui, ó. S³ e S aqui. Vai cortar. Vai ficar um S² aqui, na verdade, né? Beleza? Deixa eu apagar aqui agora. Tranquilo? E agora o que a gente pode fazer? Vai ficar... Vou anotar aqui. Vai ficar 8S² sobre 27Rzinho ao cubo maior ou igual a 4Rzão. Esse 4 eu vou passar multiplicando. Então vai ficar 8 sobre 27S² vezes 4 aqui, né? Vou botar o 4. E aqui, em vez de R³, eu vou escrever R² vezes R. E esse R eu vou trazer pra cá multiplicando. Então vai ficar R² maior ou igual a Rzão, vezes o Rzinho que eu trouxe agora. Justamente vai aparecer isso aqui. Beleza? Então o que eu vou poder falar agora? 8 dividido por 4 vai sobrar 2. Então vai ficar o quê? Rzinho vezes Rzão é o quê? Menor ou igual, né? Só tô mudando o lado. Menor ou igual a 2, ou seja, 2S² sobre 27 sobre R². Só que a gente sabe que a área é o quê? Semiperímetro vezes o raio. Então eu posso falar o quê? Que semiperímetro é igual a área sobre raio. E se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu chego nessa informação aqui. Então você percebe que eu tenho S² sobre R², que na verdade é semiperímetro ao quadrado. Então eu posso escrever semiperímetro ao quadrado. Beleza? Então aí a gente prova a parte da direita. Correto? Então Rzinho vezes Rzão menor ou igual a 2P² sobre 27. Então agora o desafio vai ser resolver esse cara aqui. A gente vai utilizar primeiramente a desigualdade de Jensen e depois a gente faz via desigualdade das médias. Tá aqui a desigualdade de Jensen. Gente, o que eu tinha que falar antes? Então eu vou fazer um vídeo exclusivo para desigualdade de Jensen, ok? Vou fazer também sobre a desigualdade das médias e tal. Então aqui eu não vou ficar explicando detalhe por detalhe. A gente só vai ver na prática que a gente vai ter que utilizar para resolver esse problema aqui, tá bom? Então eu anunciei aqui a desigualdade de Jensen, que é a função convexa, função concava ali, a segunda derivada, faço as análises. E você pausa o vídeo aí e tenta entender bem o que está escrito aqui. E aí você tenta aplicar e provar as coisas que eu quero fazer aqui, tá? Se você quiser tentar provar isso aqui, essa fórmula e essa, você usa indução, tá? Mas como eu disse, vai ter um vídeo específico disso que eu vou explicar melhor. Então esse vídeo aqui é mais para apresentar e jogar mesmo aqui, aceito o que eu vou falar e espero sair o vídeo para você entender legal. Beleza? Então a partir da desigualdade de Jensen, essa coisa toda aqui, onde que a gente pode chegar? A gente chega no seguinte, que seno de A mais seno B mais seno C sobre 3 é menor ou igual a seno de A mais B mais C sobre 3. Isso se é f côncava em, f no caso é seno de x, né? Côncava em 0 até π, ok? Então a gente vai estar utilizando essa desigualdade aqui para resolver esse segundo problema aqui, seria a parte da esquerda. Então eu escrevi aqui a lei dos senos, beleza? E via proporção a gente também pode dizer que isso tudo aqui é igual a A mais B mais C sobre a soma desses senos aqui, tá? Então é igual a 2R, beleza? Via proporção. E vamos a Jensen aqui que a gente descobriu. Só que você sabe que A, B e C, esses ângulos estão dentro de um triângulo, né? E na geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, ou seja, π, né? Então a verdade que eu tenho aqui seria π. Então seno de π sobre 3. Só que π sobre 3 equivale a quê? Ele vale 60 graus, né? Que seria o quê? O seno dele. Raiz de 3 sobre 2. Então na verdade, isso aqui eu posso escrever como raiz de 3 sobre 2. Olha como é que já ficou bem mais bonito. Beleza? E agora, o que eu vou fazer? Tá vendo essa parcela aqui, ó? Seno A mais seno B mais seno C? Eu vou chamar ela de K. Só pra facilitar a nossa vida, tá? Então deixa eu apagar aqui com o dedo mesmo. Vou chamar ela de K. Então tu percebe que essa mesma parcela que eu chamei de K, ela aparece aqui, né? Seno de A mais seno B mais seno C. E eu chamei de K. Então aqui também eu vou chamar de K. Só pra não ficar perdendo tempo de escrever uma coisa grande à toa. Beleza, e agora? Olha aqui. Esse 3 pode vir pra cá multiplicando, né? Então ficaria aqui, ó. 3. Certo? É isso aí. Então K é menor ou igual a 3 raiz de 3 sobre 2. Tá bem? Isso a gente poderia demonstrar isso aqui diretamente por Einstein também. Nem precisava chegar naquela diante. Tá bom? Tá, e agora? O que dá pra gente fazer aqui, então? Bom, vamos isolar esse K aqui. Pode ser? Vai ficar o quê? K é igual a A mais B mais C. Aí vem pra cá 2R dividindo, né? Ou seja, 2R. Então eu posso escrever o quê aqui? A mais B mais C dividido por 2. Eu poderia escrever isso aqui com um selo vezes 1 sobre R. Isso seria o quê? Seria o semiperímetro sobre o R. Então eu posso falar que K é o nosso semiperímetro sobre Rzão. Beleza? Informação importante aqui pra gente. Vamos pegar esse valor e substituir aqui dentro. Vai ficar o quê aqui, então? P sobre Rzão. Menor ou igual a 3 raiz 3 sobre 2. E agora? O que dá pra gente fazer? Aí. Vamos isolar Rzão? Vamos isolar Rzão? Vai ficar o quê se a gente isolar Rzão? Vou escrever aqui, né? Vai ficar Rzão maior ou igual, né? Porque ele passa pra cá. Ao quê? 2P. 2P sobre 3 raiz de 3. Só que a gente sabe que a área... Como é que eu calculo área, né? Ele chama de S, né? Ele chama área de S. S é igual a semiperímetro vezes Rzinho. Então aqui, no lugar de P, eu posso muito bem colocar, sendo P é igual a S sobre Rzinho. E é isso que eu vou fazer. No lugar de P, S sobre Rzinho. Ok? E agora, pro programa terminar, o que eu tenho que fazer? Vou passar esse Rzinho multiplicando pra lá. Por quê? Porque ele quer Rzinho vezes Rzão. Então, apagando aqui, eu vou ter o quê? Passando esse cara pra lá multiplicando. Rzinho vezes Rzão é maior ou igual a 2 sobre 3 raiz de 3 S. Só que raiz de 3 aqui embaixo, eu posso o quê? Racionalizar. Multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. E eu concluo o quê? Que Rzinho vezes Rzão é maior ou igual a 2 raiz de 3 S. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o quê? Dá 3, né? 3 vezes 3, 9. Então, isso aqui sobre 9. Então, aí, olha a conclusão que a gente chegou. A gente chegou que Rzinho vezes Rzão é maior ou igual a 2 raiz de 3 sobre 9 S. Que é justamente o que ele fala aqui, né? Que só tá escrito ao contrário, mas é exatamente a mesma coisa. Então, a gente via Jensen e desigualdade das médias, a gente demonstra aí e termina o problema do IMI. Beleza? Como eu disse, um problema complicado. Mas se você não gostou de Jensen ou não entendeu, sei lá, acho que não é pra você. Você quer usar desigualdade das médias pra tudo. Tá, vamos agora chegar, então, a essa segunda parcela via desigualdade das médias. Vai demorar mais, tá, galera? Então, assim, eu não vou fazer passo a passo aqui, não. Eu vou descer no quadro e vou explicando o que eu escrevi pra esse vídeo não ficar gigante. Porque vamos ter que usar trigonometria nesse meio aí. Vambora! Só deixa um comentário aí se você tá assistindo esse vídeo aqui. Só pra eu saber se eu tô em algum babaca aqui falando sozinho ou tem alguém ainda assistindo isso aqui. E eu quero fazer um agradecimento especial pra você. porque, pô, valeu por acompanhar aí, cara. Porque conhecimento, né? Quase ninguém quer. Mas vamos lá, então. A gente viu aí, por via proporção, A mais B mais C sobre esse cara aqui é igual a 2R. E o que eu posso falar, então? Trago esse 2 dividindo, bota P no lugar. Então, falar R é igual a P sobre essa soma aqui dos senos. E aí eu vou multiplicar os dois lados por Rzinho. Multiplicando os dois lados por Rzinho, vai aparecer um PRzinho aqui, que na verdade é a nossa área, S. Então, aqui, chamando isso aqui de K novamente, vai ficar o quê? Rzinho, Rzão, é igual a S sobre K. E agora, então, K é o seno de A mais seno de C, né? Beta não, ângulo dentro. E aí eu só faço uma alteração, né? Boto em parênteses seno de A, seno de B. E aqui boto seno 2C dividido por 2, que dá a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que você escreve aqui, né? Só mudei pra gente poder fazer essa transformação trigonométrica. Cara, eu não vou ficar explicando transformação trigonométrica, não. Se você conhece, você já sabe o que eu fiz aqui. Então, na verdade, eu não vou nem ficar explicando. Você pausa o vídeo e tem que entender o que está escrito aqui. Só pra salientar. Aqui tá o quê? Seno de π sobre 2 menos C sobre 2, né? No caso. Então, π sobre 2 menos 1A é o quê? O cosseno desse A. Então, fica o cosseno de C sobre 2, por exemplo. E aí eu vou dar um pausa, vou dar um tempo e a gente continua. Aí. Tchau. 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 Tchau.